Estão abertas as inscrições para a quinta edição do prêmio ODM Brasil. A ideia é reconhecer as boas práticas de prefeituras e organizações que ajudam a transformar o mundo num lugar melhor. Respeitar o meio ambiente é um dos objetivos de desenvolvimento do milênio, ODM. São oito jeitos de mudar o mundo estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano 2000. As metas também incluem o combate à fome e promoção da educação, igualdade, saúde e qualidade de vida. Hoje nós podemos dizer que o Brasil ocupa uma posição de destaque no mundo e é visto pela ONU como um país que fez a sua parte e contribui muito para atingir os objetivos do milênio. O programa Prêmio ODM Brasil, que busca premiar, valorizar, distinguir aquelas práticas que estão no interior do Brasil, nas capitais, nas grandes cidades, que de uma forma ou de outra contribuem para o alcance dos objetivos do milênio. Água que brota da terra e faz surgir beleza, cores, vida. O projeto de recuperação de minas e nascentes da Secretaria de Meio Ambiente, aqui de Osasco, foi reconhecido na terceira edição do Prêmio ODM Brasil. Até agora, já foram identificadas 104 nascentes e 35 passaram por revitalizações como essa. A ideia é integrar as comunidades com as fontes de água. A sociedade tem que dar as mãos com a gestão pública, com o governo, para ajudar a conservar os bens naturais, os recursos naturais, o meio ambiente, para ter qualidade de vida, ter saúde, bem-estar. É o caso dessa nascente no bairro Parque dos Palmares. Antes, a água ia direto para a tubulação pluvial. Agora, um projeto paisagístico colocou a nascente no centro dessa praça. Essa mina aqui é a riqueza do nosso bairro, entendeu? Todo mundo vem passear aqui, traz as crianças. Preservar a água que para o futuro precisar usar a água em qualquer momento em falta de água, nós temos a água aqui. As inscrições para a quinta edição do Prêmio ODM Brasil estão abertas até o dia 2 de agosto. A ficha de inscrição está disponível no site da premiação.